Esse motociclista vai aumentar a velocidade até atingir cerca de 50 km por hora e deixar a pista, né? Isso a 600, 700 metros do fim, né? Os cinco ciclistas seguem atrás, olha só, sem poder ultrapassar, mas cada um vai buscando uma posição, repare. Até porque quando o motociclista deixar a pista, aí todas ali vão estar liberadas, não é? Para avançar, já é contada, já são contadas as voltas, são oito voltas no total e o ritmo vai aumentando gradativamente. Quando forem completadas quatro voltas e meia, aí sim vamos ver aquela disputa forte. Nos últimos 600 metros, as competidoras vão alcançar cerca de 60 km por hora aproximadamente. Você vê que foi um número alto o que eu disse aqui, hein? As mulheres em média alcançam 45, 47 km por hora, restando quatro voltas. Atenção, 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 é a prova de Kirin com a participação do Brasil. O Brasil que está nas quartas de final do sprint com o brasileiro Flávio Cipriano, que eliminou o canadense. Na verdade foi desqualificado, né? O canadense. A prova não chegou ao fim. Cometeu uma irregularidade o canadense. Já, já a motocicleta vai sair de cena. Restando quatro voltas. São imagens do velódromo. Olha só o ritmo aumentando. Prova muito legal, muito bacana. É o ciclismo aqui na Record News. Vamos juntos. Já, já a velocidade total, hein? Prepare-se. Mais três voltas. Olha só. Agora, agora é o pé, agora é o pé. O Brasil está na terceira colocação, o Canadá está na liderança. Em segunda, a Venezuela. O Brasil agora ficando em quarto. Com a Tamires de Melo. Procurando ali aumentar o ritmo. Andando muito forte a canadense, a Monique Sullivan. Colombiana atrás dela. Em terceiro, a Tamires. Vamos lá, Tamires. Restando duas voltas para o fim. É o Kiering. É o ciclismo de velocidade. Última volta. Velocidade total das atletas. A brasileira procurando ali um espaço. Vai chegar em terceiro. Em terceiro lugar a brasileira, por enquanto. E termina com a canadense. Vencendo a prova. Presença dos canadenses aí nas arquibancadas. Não é para menos. O Canadá chega em primeiro. É a rua.